O povo abençoado do Brasil, 7 de setembro, a partir das 14 horas, todos nós na Avenida Paulista. Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte, no dia 7 de setembro nós vamos estar em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu gostaria de convidar você a estar conosco, vai ser muito especial, esperamos você, que Deus te abençoe, graça e paz. Olá meu querido, me chamo Renê Terranova, dia 7 de setembro, às 14 horas, te aguardo na Paulista, vem lutar pelo Brasil. Dia 7, às 14 horas, pela nossa liberdade, eu estarei na Paulista, 14 horas, dia 7. Eu também vou marcar presença na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, às 14 horas, aguardo você, vamos juntos. Dia 7, vou estar na Paulista, a partir das 14 horas, no ato pacífico, em prol da democracia e do Brasil. Espero você. Olá pessoal, eu sou o apóstolo Estevio Hernandes, dia 7 de setembro, dia da Independência, eu estarei na Paulista. Eu te espero e vamos marchar por uma grande vitória no nosso Brasil. A 7 de setembro, nós estaremos nas ruas, defendendo a nossa democracia, defendendo a nossa Constituição, defendendo, mais do que tudo, a nossa liberdade de expressão.